Saltações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Boa noite, galera. Alanius Bonner, nosso plantão Meia Lua. Exatamente, meus amigos. Estamos aqui no plantão Meia Lua para poder trazer novidades sobre Mortal Kombat 11 para vocês. Uma delas que nos deixou bastante felizes, que foi um possível vazamento do nosso querido cara dos braços de metal, Jackson Briggs. E também a gente vai falar um pouco aqui sobre o que está por vir no evento C2E2, que é o Chicago Comic and Entertainment Expo, que vai ter um painel de Mortal Kombat 11 lá. Serão reveladas inúmeras novidades e a gente vai comentar um pouco aqui sobre o que nós achamos e o que a gente viu também na internet, né, cara? Do que vai rolar a respeito disso aí. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube. Então já ativa aí poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanius, vamos começar aqui com a notícia referente ao nosso querido Jackson Briggs aí, o seu possível vazamento, porque o nosso querido usuário lá do Twitter, o Kano Cangaceiro, cara, que é um rapaz espetacular aí, que está sempre antenado nas nossas lives, participa lá do Combat Cash na live do Combo Infinito, sempre está antenado também nas notícias do Mortal Kombat 11, em tudo que está acontecendo, e ele sempre marca a gente no Twitter quando ele vê alguma coisa nova, entendeu? Então isso daqui, meus amigos, veio do nosso querido Kano Cangaceiro, que nos marcou. Muito obrigado aí, brother. E agora eu passo a palavra para o Alanius contar essa notícia deliciosa para vocês. Pois é, galera. Na página do Mortal Kombat ali, na descrição da nossa amiguinha Jacqueline Briggs, a gente estava se preparando para falar dela aqui, de repente a gente nota que, pera, o que está acontecendo ali? O oficial cibernético das Forças Especiais, Jax Briggs, perdeu ambos os braços na busca de seu dever. Pera! Tem alguma coisa meio fora do lugar disso aqui. Para poder contextualizar melhor, meus amigos, é porque lá no site da Netherrealm, eles colocaram todos os personagens disponíveis até o momento que eles anunciaram, e cada um deles tem uma biografia, uma descrição daquele personagem ali para o Mortal Kombat 11. E no da Jacqueline Briggs, cara, o estagiário deve ter se enganado ali, cara, na hora de colocar essa informação. E não passou despercebido do brother Kano, né? Exatamente. O Kano Cangaceiro com seu olho cibernético ali, meu filho, não passa nada. Isso é uma coisa assim, que se confirmado realmente, entendeu? A gente não está dizendo que isso aqui é oficial, está na página do Netherrealm, tá, mas isso aqui pode ser simplesmente um erro que não será confirmado futuramente. Ou pode ser, então a gente está tratando isso como um possível vazamento, entendeu? E terminando de ler a descrição aqui que o Alanis começou, diz que ele retornou ao campo de batalha duas vezes graças às melhorias cibernéticas, mas apesar desse poder, suas vítimas são um fardo. Ele continua sua honrada luta para proteger a Terra. Ou seja, se ele realmente estiver no Mortal Kombat 11, ele estará lá, meu filho, quebrando geral aqueles braços cibernéticos da delícia, cara. E aí, mano, a gente só pode tentar fantasiar aqui, como é que deve estar aquele gotcha, tá ligado? Socando a cara do maluco com os braços cibernéticos. Olha, Alanis, você não se segura mesmo, né, cara? Fantasiando com o Jax, mano. Ah, mano. O tamanho dos braços do cara, mano. Imagina ainda se o cara que fizer ele for o Terry Crews, tá ligado? Nossa, seria muito louco isso, rapaz. Eu estou muito interessado para poder saber, se ele estiver no jogo mesmo, como vai ser o gameplay dele. Porque a Jackie, que a gente ainda vai fazer um vídeo, vai trazer aqui para vocês, destrinchando cada detalhe mostrado ali da personagem, algumas curiosidades e tudo mais, que ficou bem massa o estilão dela, assim. E eu quero muito ver o que eles vão fazer com o Jax, cara. Porque ele é fortão, ele é brutamontes, e ele é rápido, entendeu? Também. Mas, reforçando aqui, meus amigos, a gente não está confirmando, isso não é nenhum tipo de anúncio oficial, a gente está tratando isso como um possível vazamento. Então, vamos segurar as expectativas aí, a gente também está bem animado para poder ver o Jax, e tomara que isso aconteça realmente. E agora vamos falar de que, Alanis? C2E2. Exatamente, meus amigos, o evento que acontece nessa sexta-feira, data de lançamento deste vídeo, o Combo Infinito irá transmitir esse evento aí, o nosso querido Alanis estará lá com eles, para poder acompanhar esse evento delicioso, juntamente com o nosso sedoso Max Viana também, gente. Então, se inscrevam no canal aí do Combo, se inscrevam no canal do Max, e já fiquem ligados lá, porque vai ser sensacional esse evento. Quem será que vai vir? Foi anunciado que teremos DLC, que teremos personagens novos sendo apresentados ali, e aí começa a nossa especulação. Já vou dar o banho de água fria, eu acho que quem vai vir vai ser só o Shao Kahn. Como personagem DLC, né? Exatamente. E por que eu vou começar com o banho de água fria? Falando que a DLC que eles vão apresentar é o Shao Kahn. Porque eles ficaram várias vezes falando do Shao Kahn, durante o Combat Cast. Falaram do Shao Kahn versus o Kotal Kahn, que já experimentaram o gameplay do Shao Kahn, que ficou legal. E no final do Combat Cast, o Steve, o loirinho de óculos lá, ele vai falar alguma coisa, os caras, não, não, não fala nada, tal. Ele, não, não vou falar nada, eu só queria falar que como geek, eu tô ansioso pra ver ali os cosplays de Shao Kahn, os bonequinhos. E aí o Derek, que tava do lado dele, olhou e deu uma risadinha, tá ligado? Parece que ele ia soltar alguma coisa sem querer ali, né, cara? Exatamente. Então, o Tyler chegou e falou, ah, eu não vou nem falar mais nada, porque senão vou falar sem querer e tal. Esses caras tão de trairagem. Isso aqui é só uma coisa que a gente acha, tá? A gente não tá dizendo que vai acontecer isso mesmo, não. Pode chegar lá e eles apresentarem outro personagem. E um outro boato que tá rolando aí nas internets, meu amigo, é porque esse evento, é um evento de quadrinhos, né, cara? É a Comic. E quem que tá muito relacionado a quadrinhos aí também, que a gente quer muito ver nesse Mortal Kombat 11, é o nosso querido Spawn, cara. Que a gente já vem comentando dele há alguns vídeos atrás, a gente já fez acho que uns dois ou três vídeos a respeito disso. E por ser um evento de quadrinhos, muita gente acredita, e a gente não deixa de acreditar também, que possivelmente eles mostrem o Spawn. Mas eu ainda acho que eles não irão mostrá-lo agora. Mas existe um forte indício aí por este ser um evento de quadrinhos. E o Ed Boon também disse no Twitter que vai ser revelado mais um personagem aí pro roster do Mortal Kombat 11. Depois do KombatCast, cara, ele deu uma tweetada um tanto quanto curiosa lá, porque ele coloca MKX NUBIES are back in Mortal Kombat 11. Só que esse NUBIES que ele coloca, ele coloca o NUBI tudo em caixa alta, as letras ali do NUBI, e o YES, né, do NUBIES, ele coloca em minúsculo. Aí a galera ficou empolvorosa, né, falando de vixe, lá vem o NUBI aí, pode ser que o NUBI seja revelado em breve. Aí o pessoal começou a especular que ele poderia ser o novo personagem que vai ser anunciado nesse evento. Eu gostaria muito que fosse também, só que o Ed Boon a gente sabe que ele é trollador. Não é de hoje que a gente fala isso, a gente tá sempre comentando a respeito nos nossos vídeos também. E essa daqui pode ser mais uma trollagem dele também, cara. Isso aqui pode ser simplesmente uma zoeira mesmo que ele colocou, pra poder confundir a cabeça da galera, e é isso aí. Eu gostaria muito que a DLC fosse o Spawn e que o personagem anunciado fosse o Noob Saibot. Mas, a gente fica com o pé atrás, o Spawn, ele durante um tempo tava no hype lá, muita gente comentando, inclusive, aquele Ask Me Anything do Todd McFarlane também, perguntaram pra ele lá, a gente comentou sobre isso em vídeos anteriores. Criou-se essa atmosfera e de repente dá aquela apagada, assim. Apresentar o Spawn agora ia ser um negócio muito interessante pra trazer a hype de novo, entendeu? Bom, só nos resta esperar pra poder ver o que vai acontecer aí, meus amigos. O evento vai acontecer agora nessa tarde, vocês vão poder acompanhar todas essas novidades aí com nossos brothers lá do Combo Infinito, como a gente já mencionou. A gente vai divulgar o link que tá live pra vocês assim que sair, se já não tiver saído. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, pra poder comentar aqui embaixo o que que você acha que vai acontecer nesse evento aí, cara. Quem vocês acham que eles vão anunciar? Vocês acham que pode ser o Noob mesmo, com essa zoeira do Ed Boon? Vocês acham que pode ser simplesmente uma trollagem? Vocês acham que pode ser o Shao Kahn? Pode ser o Spawn? Por ser um evento de quadrinhos? E o que que vocês acham desse possível vazamento ali do Jax Briggs, cara? Vocês ficaram empolgados também? Comenta aí embaixo, a gente vai adorar conversar com vocês sobre isso. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou do seu 12 molhado da Pobinha Esquerda e Direita de cada um de vocês, até mais e... Boa noite. Boa noite.